O que é o deputado Luiz Lauro Filho? O que é o deputado Luiz Lauro Filho? PUC Campinas, faculdade pela qual me formei, da Unicamp também, bons hospitais, uma boa rede pública de saúde, de educação e um grande prefeito à frente da cidade, que é o nosso prefeito Jonas Donizete. Portanto, parabéns Campinas pelos seus 241 anos. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente.